Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem está falando com você aqui é Isaac do canal Horta em Apartamento, mais uma sexta-feira juntos para falar sobre esse mundo maravilhoso de horta Pessoal, hoje o vídeo é muito especial Adubação para acelerar o crescimento das suas mudas Eu sei que tem muita gente que sofre porque as mudas não crescem Esse vídeo é para você que tem horta, para você que tem pomar Ele vai te ajudar, eu vou dar uma super dica para você acelerar o crescimento tanto das suas hortaliças quanto das suas frutíferas Vem comigo porque hoje o vídeo é bom Pessoal, nesse momento eu vou dar uma super dica Eu vou ensinar para você como fazer uma adubação para ajudar a sua muda a crescer mais rapidamente Essa daqui, eu estou dando o primeiro exemplo aqui Isso aqui é meu alface americano E está um pouco murcho, está um pouco demorado o crescimento Não estou gostando muito E isso deve acontecer com você por diversas culturas Não somente o alface Se você tiver no seu caso que está demorando para crescer Como eu falei, esse vídeo vai te ajudar O que você precisa fazer O que você precisa fazer para deixar as suas mudas fortes Sol da manhã Elas têm que pegar sol da manhã Não pode ser um sol muito forte Sol da manhã é exemplo de 8 a 11 a meio dia mais ou menos De 7 a meio dia Outra coisa muito importante Muda precisa de água E também muda precisa de adubo Muitas pessoas falam que muda não precisa de adubo Porque ela não vai resistir a uma adubação Então isso é mentira Então qual é o adubo que eu vou indicar para você Que você deve usar Você deve usar torta de mamona E farinha de ossos Você vai colocar esses dois adubos aqui juntos A cartela onde você for comprar farinha de ossos Está dizendo para não misturar Não mistura esse com esse, senão dá ruim Eu vou fazer um vídeo explicando Mas você pode usar essa mistura Mas não deixe criança perto E nem animal Que possa ter contato com essa mistura aqui É o recado importante que eu quero dar para vocês Então o que vocês vão fazer Pegar um palitinho de picolé Pouquíssimo mesmo Vocês vão jogar em cada muda Dessa forma aqui O que eu estou fazendo O que que contém na torta de mamona Pessoal, aqui contém nitrogênio e outros nutrientes Isso aqui vai fortalecer Farinha de ossos Os melhores adubos também que existem E é esse aqui Esse aqui tu terá resultado Com os dois Farinha de ossos Contém uma alta quantidade de fósforo Então você vai fazer a mesma coisa aqui Deixa eu pegar um pouco mais Tu vai acrescentar aqui Dessa forma Colocar aqui nas quatro Ponto, fiz isso O que que você vai fazer Já adubei dessa forma Você vai regar Dessa forma que eu estou fazendo aqui E vai deixar a sua muda sempre no sol da manhã Não tem erro pessoal Depois a sua muda vai começar a se levantar E vai ficar aqui Assim Isso daqui é meu alface Cresceu muito rápido Como eu mostrei Mas vocês também vão precisar de uma terra adequada Para ter um resultado fantástico Como esse daqui O que que você vai precisar? Semana passada eu postei um vídeo Vai aparecer aqui Se não aparecer aqui Vai estar na descrição Aqui embaixo desse vídeo O link pessoal De como fazer essa terra Essa terra Super terra Essa mistura Eu ensino no canal Agora eu só mostrei coisas De hortaliças Vamos lá para Como eu falei Frutíferas Aqui está o exemplo De um pé de maracujá Aqui está o exemplo De pera Isso aqui é uma pera Isso aqui é uma maçã Você lembra da minha maçã verde? Olha o tamanho dela O que que você vai fazer? A mesma coisa Você vai na sua frutífera Ou estando em muda Você vai colocar Dessa maneira aqui Dessa maneira Vou colocar lá na maçã A maçã eu vou colocar mais um pouco Porque ela exige mais nutrientes Do que os outros aqui Agora a torta de mamona Se não tiver torta de mamona Você pode usar torta de algodão Que serve para substituir Aqui nas nossas mudinhas Aqui E também aqui É uma dica de adubação Eu sei que tem muita gente Que sofre, reclama Mesmo muitas não crescem É por causa da falta De nutrientes da terra E principalmente pela luz A falta de luz solar Feito isso Você vai regar Dessa forma que eu estou fazendo E também um pouquinho aqui Pessoal Você fazendo Você usando essas dicas Essa adubação Você terá um resultado fantástico Como eu tenho aqui Isso aqui é hortaliço Cresce rápido Meu morangueiro Lembra? Olha o tamanho Então isso Faz pequeno Pequenas coisas Fazem toda a diferença Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De adubação Para mudas Qualquer tipo de muda Isso serve Isso é para dar um gás Para você não desanimar Nos seus cultivos Se puder Dar o seu like Que o seu like é lindo Se puder Vem fazer parte dessa família Se inscreva nesse canal Graças a Deus Aqui eu posto Tudo sobre horta Tudo esse mundo maravilhoso Que Deus criou E também compartilha Com seus amigos Fique com Deus Sexta-feira Semana que vem Às 10 horas da manhã Tamo juntos de novo Bom final de semana a todos Deus te abençoe Meu amigo